Mãe de cara lavada Mãe de cara lavada de pijama Tomando seu chazinho de camomila Com os filhos já dormindo na cama E com essa casa em silêncio Ai, não quer guerra com ninguém Chá pra dormir Café pra acordar Bom dia Bem coisa de vó As crianças acordaram um pouco gripadas E eu vou passar o que? Vicky na sola do pé Quem já viveu isso na infância? Achei 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 Tchau, tchau.